Olá, meus meninos fofinhos, embrulhados em folhas de papel vegetal e untados com azeite e um molho de tomilho. É a garganta que está a ir à vida. Como é que se sentem hoje? Como Deus quer, não é? E Deus quer muitas coisas ao mesmo tempo, não quer? É um lambão. Vamos deixar uma coisinha já aqui em pratos limpos. As pessoas que não comem peixe nem carne são opacas, ok? São foscas, são assim, de uma cor que é o cruzamento de uma placa de peladure com uma saca de milho moído. Porquê que insistem nessas coisas? Porque aparecem aquelas lâmpadas economizadoras quando acabam de acender, mas sem nunca chegarem à fase bonita em que ganham mais luz. Uma pessoa não comer carne, ainda vai que não vá. Uma pessoa não comer peixe, pronto, ainda vai que não vá. Agora, uma pessoa não comer as duas coisas, já é, quer dizer, uma coisa que é só para embirrar. São pessoas que são vegans e uma pessoa, para ser vegan, tem de ter muito tempo livre. E digo isto porquê? Porque no outro dia fui a um supermercado biológico e o senhor que era o dono do supermercado e que veio ter comigo para me tentar ajudar a comprar qualquer coisa lá no meio daquilo, disse-me logo que não comia carne nem peixe. E se ele tivesse um ar saudável, pronto, uma pessoa ainda pensava, epá, sim senhor, esta coisa de não comer becharada faz com que fiquemos com um aspecto que alto lá com ele. Mas não, o que sucede não é isso. O que sucede é que parece que o senhor estava a fazer 15 hemodiálises ao mesmo tempo e que só tinha um terço de um pulmão. Portanto, assim como montra, não cativa muito. O peixinho, pelo menos, faz bem, senhoras. Que mirrem com a carne, pronto, já me dói muito, mas ainda posso fazer um esforço para entender. Agora, o peixinho. Vão trocar um peixinho porquê? Por um hambúrguer de grão de bico e caril. E ainda por cima castigam todos os derivados, sem compaixão. Não tocam nem em ovos, nem em laticínios, nem sequer em mel. Eles tocam. Então agora as abelhas também levam porrada por tabela? Então agora a nossa vida é isto? Então enquanto estão constipados, comem uma colher de quê? Terraba? Uma farripa de aveia? Tenham paciência. Também se valer que os vegans à séria não usam coisas em lã, por exemplo, porque implica a exploração de animais. Exato. Boa. Isso é que é ter paciência para ser nho-nho. Nesse caso também não podem andar de carros, nem de transportes que usem combustíveis que deem cabo do planeta, que é para a coisa fazer sentido. E andar de burro a cavalo também é capaz de ser melhor tirar da lista, porque é chato para o burro e para o cavalo. Está bem? Ser usado daquela maneira. Assim de repente só vestou a ver a andar de bicicleta. Mas também não convém andar e assim de qualquer maneira, porque vocês não sabem quem é que fez os componentes da bicicleta. E se o selim foi feito na China por criancinhas, que ainda por cima comeram bife, aí não há problema, ou já verificam. É que isto é uma coisa que ainda dá trabalho. Mas acreditem em mim que pode estar a fazer muito bem por dentro, mas está a dar cabo da parte de fora. É que uma pessoa só comer acompanhamentos para viver não pode acabar bem. Enfim, já dei a minha opinião com a voz que tinha e sempre que precisarem de conselhos ou quando quiserem voltar à carnuxa, já sabem que podem falar com o Bruninho, que eu estarei sempre cá para vos apoiar. E só não vos dou um aperto de mão porque vocês ficam com as mãos frias e suadas. Eu não sei qual é o cereal que faz isso, mas há algum que vos está a dar cabo da temperatura. Está bem? Vejam lá isso. Agora vou comer um gato vivo e sete carapaus. Só para verem de que é que é feito este bichinho. Adeus.